Doces anjinhos, pode soltar. Meus doces anjinhos vieram aqui me visitar, a Lara, qual que é a outra? Antônia e Vitória. É a Vitória, né? Eu sou a Vitória e a Antônia e a Lara. Então, aí me perguntaram se eu tinha bala, né? Ah, eu não tinha bala, mas... Não, eu tinha bala, né, Lara? Eu tinha bala. Tinha muita. Tinha muita. E ainda tinha suspiro, né, Lara? E é muito gostoso. Muito gostoso. Aí, eu dei suspiro para minhas visitas, bala e água no copo bonito, né, Lara? E esse copo tem as minhas flores favoritas. Ai, que lindo. Tá vendo? Eu adivinhei, não adivinhei? Ai, que beleza. São minhas amiguinhas do coração. Antônia. E eu achei muito bonito o enfeite da casa dela. Ai, que bonitinho. E você, Lara? Fala uma coisa para a tia, vai. Você gosta da tia? Adoro. Adoro? Eu também. E essas casas são muito bonitas. E eu queria uma coisa para enfeitar meu quarto. Depois a tia vai ver o que ela pode fazer para você, tá bom? Não, o que já está pronto. Ah, tá. Entendi. Aham. Eu também quero um. Eu quero um que brilha. Que brilhe no escuro. Que brilhe no escuro. Que você tem as coisas bonitas. Tá, obrigada. Eu quero um agora. Eu também quero um agora. Não, mas agora a tia tem que fazer ainda, porque aqueles ali não podem. Tá, um beijo. Estão me chamando. Te amo. Amo. Dá, joga um beijo para a tia. Vai, 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 vai. As vezes depois.